Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar ideias de lanchinhos, snacks altos em proteína, muito simples de preparar, tipo, levam minutinhos e bem nutritivos. E começando aqui, o que eu gosto de fazer é maçã cozida com iogurte grego. Isso aqui eu faço muito quando eu tô com contato de uma coisa bem doce, quente, confortante. Eu corto a maçã, cozinho com canela adoçante, um pouquinho de água, até ela ficar massinha e criar aquela caldinha docinha e cheirosa. E aí eu sirvo sob iogurte grego. Isso aqui é um iogurte grego sem sabor, sem adição de açúcar, alto em proteína. Então essa combinação aqui é um lanchinho perfeito, que mata a vontade de comer doce e também sacia muito a fome. Esse lanchinho aqui é um dos meus favoritos pra aquele dia que eu tô com muita vontade de comer doce e comer somente a fruta, não adianta, não mata a vontade. Então eu acho que cozinhando a maçã com um pouquinho de canela. E aí combinado com iogurte, que geralmente tem uma quantidade bem boa de proteína, você tem um lanchinho completo que sacia a vontade de comer doce. Também como ele é meio quentinho, é confortante. Então, tudo de bom. E olhem só. Seguindo, salada de atum com cracker. Isso aqui não podia ser mais simples, atum é altíssimo em proteína. Aqui eu tô usando uma latinha, que é 80 gramas. E aí eu acrescento um pouquinho de pepino, salsinha, mas isso aqui é opcional. Um pouquinho de maionese low fat, um pouquinho de iogurte e mostarda e sal. E aqui, é claro, você tem que ter cuidado pra não exagerar na quantidade de crackers, porque senão você vai acabar comendo um lanchinho, muita coisa processada. Eu me restrinjo a 4, pra mim é o suficiente pra um lanchinho. Outra coisa que eu amo fazer é vitamina, com banana, mirtilos, mas poderia ser outra fruta. E aí, brócolis congelado. Mas também poderia usar couve, espinafre, ou se você não gosta, pode ser só a fruta mesmo. Mas eu sempre gosto dessa oportunidade de acrescentar mais fibra, mais fontes de vitamina. E brócolis congelado é ótimo, gente. Fica maravilhoso. E aí, eu bato até ficar cremoso. Isso aqui tem quase 30 gramas de proteína, é um lanchinho que leva tipo 5 minutinhos pra fazer. Também sacia muito, muita fome. E não fica, gente, com sabor de brócolis nadinha. Se você não encontra o brócolis assim congelado já prontinho, o que você pode fazer é pegar o brócolis, você cozinha ele no vapor ou na água, sem sal. Escorre bem e aí você congela pra usar nas vitaminas. É muito bom. A próxima opção é ovos cozidos. Não podia ser mais fácil, simples. Eu geralmente cozinho os ovos por 7 minutos. Quando começa a cozinhar a água, começa a ferver, eu marco 7 minutos. Aí a gema fica dura, que é como eu gosto de comer eles quando for o meu lanchinho. Acrescenta um pouquinho de sal e pimenta e pronto. E esse snack aqui tem mais de 20 gramas de proteína. Eu compartilhei essa dica lá no Rilas um tempo atrás e foi um sucesso. E eu faço bastante quando eu tô com muita vontade de comer doce. Eu pego um pouquinho de whey, um pouquinho de iogurte, um pouquinho de linhaça triturado, faço um creme e coloco sobre o biscoito de arroz. E eu compartilhei lá no último vídeo que eu comprei uma máquina de fazer waffles. Então, é uma ótima opção de lanchinho também. Eu faço usando sempre um ovo, um pouquinho de alguma fruta. Linhaça triturada nem sempre eu coloco. Às vezes eu coloco, às vezes não. Um pouquinho de fermento e whey. Aí, quando tá nessa consistência bem cremosa, eu sou aço lá na minha máquina de waffles. Isso aqui também é claro, dá pra fazer panquecas, você pode fazer na frigideira. E mata aquela vontade de comer uma sobremesa, sei lá, tipo um bolo. E aí, na hora de servir, eu gosto de colocar um pouquinho de iogurte por cima. E aí, depende do dia, eu faço outras variações de cobertura. A última opção é aquele queijo cottage, porque ele é super alto em proteína também. Mas poderia ser ricota, que também é ricota, também é uma ótima opção. E aí, eu acrescento um pouquinho de cenoura ralada, um pouquinho de pepina, alguma coisa refrescante, um pouquinho de salsinha, um pouquinho de sal. E aí, eu coloco sobre biscoitos, tipo crackers, bem crocantes. E eu gosto sempre de ter algum tipo de cracker, tipo biscoitinho, meio crocante, pra quando bater à vontade. Porque eu acho que sacia mais a fome, porque você tem que ficar mastigando mais. E esses biscoitinhos aqui são dos meus preferidos, porque eles são super, super crocantes. Hum! E aí, eu acho que você tem que ficar, super crocante, bem 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 crocante,